Olá a todos, bem-vindos de volta às nossas aulas de Geometria Plana. Vamos continuar estudando os elementos que vão permitir a gente mais tarde resolver problemas de Geometria Plana. E a gente vai voltar um pouco a falar sobre as medidas de ângulo, porque eu apresentei a figura do ângulo para vocês e disse que um ângulo de uma volta inteira era o ângulo de 360 graus, mas a unidade de medida que a gente vai usar de verdade é o grau. Então, só resumindo o que a gente falou aí, eu tenho que um grau corresponde a 1 360 avos do ângulo de volta inteira. Então essa vai ser a nossa unidade de medida e consequentemente a gente vai ter o ângulo reto medindo 90 graus, o ângulo raso, o ângulo de meia volta, medindo 180 graus. Acontece que às vezes quando a gente vai calcular uma medida, a gente vai usar o nosso instrumento de medida de ângulo e aí quando vai ver lá o ângulo é um pouco maior, por exemplo, a gente vai fazer a medição e encontra que esse ângulo é um pouco maior que 30 graus. O ângulo alfa aqui é maior que 30 graus, mas o ângulo alfa também é menor do que 31 graus. E aí a gente está com um problema porque o que vai acontecer é que a medida do ângulo alfa não vai ser uma quantidade inteira de graus. Então para isso a gente vai usar os chamados submúltiplos do grau e o submúltiplo do grau é o minuto, então eu vou ter que 1 grau corresponde a 60 minutos e eu vou ter também um submúltiplo do minuto que vai ser o segundo e cada 1 minuto corresponde a 60 segundos. Com isso a gente tem que conseguir passar de uma unidade de medida para outra. A nossa medida de ângulo em graus vai ser dada em quantidade inteira de graus, quantidade inteira de minutos, quantidade inteira de segundos e aí se necessário a gente coloca uma fração de segundo no final. Eu coloquei aqui um exercício que é um exercício bem simples, é só para realmente a gente dar uma treinada em como transitar de uma unidade de medida para outra, onde eu peço aqui que você decida se um ângulo cuja medida foi dada toda em segundos é um ângulo agudo, e aí é uma palavra nova para alguns, é um ângulo reto, o ângulo reto a gente já sabe o que é, o ângulo de 90 graus, ou é um ângulo obtuso. E aí é claro, você precisa saber o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo reto e o que é um ângulo obtuso. O ângulo reto a gente já sabe que é o ângulo formado por retas perpendiculares. Eu vou chamar o ângulo de agudo quando ele for menor do que o ângulo formado pelas retas perpendiculares, ou seja, se ele tiver medida menor do que 90 graus. E o ângulo obtuso vai ser aquele ângulo que tem medida maior do que 90 graus. O problema é que aqui a medida do meu ângulo foi dada toda em segundos. Então eu tenho que conseguir de alguma forma passar essa medida do ângulo para grau para poder comparar com o ângulo reto. A outra alternativa seria eu passar o ângulo reto para segundos e comparar com a medida que foi dada. Eu vou preferir pegar essa medida em segundos e passar toda para graus, para graus, minutos e segundos no caso. Está certo? Eu vou sugerir a você que pense em uma forma de fazer isso. Talvez você possa dar uma pausada agora no vídeo, fazer as contas e chegar ao resultado um pouco antes de mim. Se você não quiser, eu vou resolver aqui de qualquer jeito e você vai ficar sabendo a resposta, vai poder comparar depois se você fez ou simplesmente acompanhar aqui. Eu sugiro que você pare o vídeo agora, faça suas contas aí e depois confere com as contas que eu vou fazer. Bom, então eu vou resolver o exercício. Bom, então você deve ter tentado aí resolver o problema que foi proposto. Eu vou, ao invés de simplesmente resolver, vamos primeiro traçar uma estratégia para resolver esse exercício. Eu tenho uma medida que é dada em segundos e tem uma correspondência entre segundos e minutos. Eu não tenho uma correspondência direta entre segundos e graus. Eu poderia criar, mas eu resolvi não criar ainda. Então, o meu primeiro passo vai ser saber quantos grupos de 60 segundos eu consigo formar com essa quantidade de segundos. E fazer isso equivalente a encontrar o resultado da divisão desse número por 60. O quociente dessa divisão vai ser a quantidade de vezes, a quantidade de grupos de 60 segundos que eu consigo formar. E quando eu fizer isso, eu vou encontrar a quantidade de, essa medida aqui já em minutos. Então, isso não é suficiente para mim, eu vou querer encontrar a medida em graus. Então, depois de resolvido esse primeiro passo, eu ainda vou fazer uma segunda divisão por 60 para ver quantos grupos de 60 minutos eu consigo formar com aquela quantidade de minutos que eu vou obter aqui primeiro. Então, vamos resolver aqui. Eu já coloquei aqui as duas divisões que eu vou ter que fazer, tá? É importante você ver que o resultado que eu vou obter aqui, esse quociente que eu vou escrever nesse quadrado aqui, vai ser a quantidade de grupos de 60 segundos. E cada grupo de 60 segundos corresponde a um minuto. Eu vou pegar essa quantidade de minutos e vou dividir novamente por 60 e esse resultado que vai aparecer aqui vai me dar a quantidade de grupos de 60 minutos que eu consigo com a quantidade de minutos que eu tinha obtido aqui. Claro que cada cada grupo de 60 minutos corresponde a um grau, então a unidade que eu vou usar para o meu quociente vai ser o grau. A unidade que eu vou usar para o quociente dessa primeira divisão vai ser um minuto. Tá bom? Então, eu vou apagar aqui de volta para a gente fazer, senão vai ficar muito sujo o meu quadro. fazendo a divisão eu vou dividir normalmente 120 por 60 dá 2 resto 3 4 dá 0 resto 34 45 dá 5 resto 45 45 456 dá 7 resto 36 36 36 36 segundos tá? A quantidade que sobra aqui é a quantidade de segundos tá? Então eu deixo esse resto aqui essa quantidade aqui é a quantidade de grupos de 60 segundos que eu consegui formar tá? E cada grupo de 60 segundos corresponde a um minuto portanto eu tenho 2057 minutos aí certo? Agora com essa quantidade de minutos quantos graus eu consigo montar? Tá? Então eu vou ter que novamente fazer a divisão e aí aqui eu tenho eu tenho dividir o é que é ruim usar isso aqui vou separar esses aqui tá? Eu vou ter 205 dividido por 60 dá 3 é 180 dá 35 25 25 né? 25 abaixo 7 257 dividido por 60 dá 4 resto 17 agora eu não posso continuar a minha divisão tá? Essa quantidade que sobra aqui é uma quantidade em minutos porque eu estou dividindo minutos por 60 tá? é e a medida que aparece nesse quociente já é dada em graus porque é a quantidade de grupos de 60 minutos que eu consegui montar tá? Então a medida do meu ângulo ou seja é essa medida que está na minha figura aqui é igual a 34 graus 17 minutos e 36 segundos resposta o ângulo é agudo 3 e que a 2019 me 20 menos 20 20 20 21 21 Obrigado.